Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa especial do Grupo Barbieiro Comunicações, Portal de Ponta, TV Vila Velha, enfim, todos os veículos de comunicação do Grupo Barbieiro Comunicações. Hoje nós estamos no Parque Estadual de Vila Velha, um momento importante e histórico para a cidade de Ponta Gross, onde o governo do estado, através do governador Ratinho Júnior, vem assinar a concessão para Eco Parques, que passa a administrar o Parque de Vila Velha. Todos os detalhes sobre este dia, sobre esta assinatura, este evento, você acompanha a partir de agora. Então não sai daí, fica com a gente, porque o especial TV Vila Velha já está no ar. No processo a gente assina o contrato hoje, a partir da assinatura do contrato existem 30 dias para que a gente desenvolva todos os planos operacionais e submeta ao estado para aprovação. A partir do momento que haja essa aprovação, a gente inicia uma gestão compartilhada com eles por mais 60 dias até que essa transição seja feita e a gente, a partir daí, possa desenvolver o trabalho de forma integral aqui no parque. Além do Parque Estadual de Vila Velha, o grupo também administra outros parques relevantes aqui em todo o estado do Paraná, que também é o caso da Cataratas, né? O que levou vocês a investirem, a entrarem nessa disputa para poder administrar o Parque Estadual de Vila Velha? É importante ressaltar que quem venceu o processo do Estatório e quem vai administrar o Parque Estadual de Vila Velha é a Eco Parques. A Eco Parques não é o grupo Cataratas, né? Os acionistas da Eco Parques também são acionistas do grupo Cataratas. Obviamente, isso traz toda a experiência, toda a gestão dos parques que o grupo da Cataratas opera, mas a gente está falando de uma outra empresa que é a Eco Parques. A Eco Parques hoje já opera o Parque Capivara em Campos Jordão e vai iniciar a operação do Parque Estadual de Vila Velha. O grupo, os acionistas, são todos paranaenses, né? Então, tem seu histórico todo aqui no estado, com todos os seus desenvolvimentos e negócios. E o Parque Estadual de Vila Velha sempre foi um ícone para todos nós, né? E a gente, assim que teve essa possibilidade, o interesse foi imediato, porque a gente sabe da importância, sabe das belezas naturais, sabe do potencial do parque. Então, a gente poder trazer a nossa experiência aqui, junto com a comunidade, junto com o estado, junto com as pessoas que estão envolvidas aqui no parque, conhecem muito bem o parque, a gente construir a quatro mãos o melhor projeto possível para todos. Bom, a partir da assinatura, são 30 dias de levantamentos e realização de projetos para apresentação para o governo do estado, é isso? A partir desses 30 dias, mais 60 em administração conjunta com o governo do estado do Paraná. E aí, a partir dos 90 dias, a administração fica completamente por conta da Eco Parques. O que vocês pretendem fazer com o parque? A gente tem algumas ideias, né? Inclusive, isso está na proposta vencedora do processo licitatório, mas nos planos operacionais, a gente já vai apresentar algumas ideias. Essas ideias precisam ser validadas pelo estado, porque tem uma questão do plano de manejo. Então, a gente tem que entender perfeitamente o plano de manejo, de todas as suas possibilidades, o que é possível, o que não é possível. Então, a quatro mãos, a gente pensar nessas soluções e trazer realmente o que é possível. Algumas coisas já estão previstas, já foram comentadas, inclusive mencionadas nos documentos pré-licitação. Então, a parte da possibilidade de balonismo, a possibilidade de cicloturismo, a possibilidade do bike park, a possibilidade de algumas atividades na área funda da lagoa, a revitalização de alguns pontos nas furnas. Então, tudo isso são algumas ideias que a gente vai amadurecer e apresentar para que traga a maior atratividade possível para o parque. E a infraestrutura necessária para todos os visitantes, né? Porque as belezas naturais estão aí, mas a gente precisa dar conforto e dar infraestrutura para que eles aproveitem da melhor forma possível as belezas naturais e os atrativos adicionais que o parque vai oferecer. É um sonho sendo realizado no dia de hoje, já que o Parque Vila Velha é um patrimônio dos paranaenses, é algo muito importante para a nossa natureza, para o nosso turismo. E nós estamos colocando o Parque de Vila Velha entre os destinos turísticos mais importantes do mundo a partir de hoje, porque nós estamos trazendo a iniciativa privada para poder fazer o investimento em infraestrutura que o parque precisa, um atendimento muito mais adequado para a população, com a conservação, que é o mais importante, com a participação do Estado através do Instituto Água e Terra, que é o nosso Departamento Ambiental do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. E, claro, isso faz, de Ponta Grossa, conjunto com os Campos Gerais, que já é uma região que tem um potencial turístico muito grande, dar um salto ainda maior. Nós estamos trabalhando muito o turismo, o turismo é a maneira mais rápida de se gerar emprego no mundo. Paraná tem aumentado o número de turistas, nós já temos as nossas cataratas, que é um símbolo do nosso Estado, nós já temos a Ilha do Mel, nós temos agora a Vila Velha, que já era um patrimônio importante, mas faltava realmente essa infraestrutura para poder, de forma adequada, atender todas as pessoas do Brasil e de fora do Brasil para poder visitar aqui o nosso parque de Vila Velha. Então, estou muito feliz, acho que é um passo gigante para nadar em prol do turismo do nosso Estado, a gente apresentar isso para o planeta. Claro que, através de toda essa concessão, nós temos que dar infraestrutura para isso acontecer. Um exemplo é o nosso aeroporto regional, o aeroporto aqui de Ponta Grossa, hoje que tem voos diários para Campinas, voo diário para Congonhas, que é o maior aeroporto do país, em movimentação. E também, agora, nós vamos lançar um voo que vai ligar Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, São Paulo. Então, quer dizer, nós estamos conectando os principais destinos turísticos do Estado com esse grande projeto do Parque de Vila Velha. Qual a importância dessas parcerias público-privadas? O senhor pretende fazer em outros parques? É uma iniciativa para melhorar o turismo de todo o Estado do Paraná? Olha, o maior exemplo de sucesso que nós temos é, sem dúvida alguma, as cataratas do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu, ela é uma gestão privada, é uma empresa que cuida dela, obviamente que com toda a fiscalização do CEMIBIL, dos órgãos ambientais, e bateu o recorde ano passado de visitante. Nós podemos lembrar das cataratas há 20, 25 anos atrás, o volume de turista, e hoje o volume de turista que vai para as cataratas e vem crescendo. Aliás, na nova concessão que vai acontecer nas cataratas do Iguaçu, que vai ser feito pelo governo federal, já tem a necessidade de fazer uma ampliação da capacidade de visitantes devido ao volume de pessoas que vão para lá. E a concessão que está sendo feita aqui a partir de hoje é pela mesma empresa que é a maior empresa do Brasil em gestão de parques ambientais. Nós temos lá Fernando de Noronha, que é gerido por essa mesma empresa, tem no Rio de Janeiro também lá o Cristo, que é um cartão postal do país. Então nós estamos trazendo o que há de melhor no mundo e que já tem de experiência comprovada para Ponta Grossa e para o bem dos paranaenses. É um momento histórico que nós vemos aqui assinar o contrato, onde nós passamos o parque definitivamente, os atrativos turísticos, o parque, a energia privada, e a certeza absoluta de um momento histórico, porque o Estado deixa de gastar milhões e passa a arrecadar milhões. Quanto mais pessoas vieram visitar o parque, mais o Estado ganha. O meio ambiente vai ganhar muito e a pesquisa vai ganhar muito, porque como estão sendo explorados aqui os atrativos naturais, o meio ambiente, a própria empresa ganhadora é que mais vai patrocinar novas pesquisas e cuidado com o meio ambiente. O que é a bola da vez no mundo em termos de turismo, é o turismo responsável, quem usa cuida. Então o turismo do Paraná, principalmente Vila Velha, vai subir de patamar, todo o entorno dessa região será valorizado, e aqui nós estamos criando, novamente, ou recriando, uma grande âncora que vai poder alavancar não só o turismo dessa região como um todo, como o Buraco do Padre, o Parque do Cerrado, o Guartelá, o Parque do Monge, enfim, nessa grande região central do Paraná, mas também ser um dos componentes do grande turismo do Paraná, que é composto por Curitiba, região metropolitana, o litoral, coração da grande reserva da Mata Atlântica, Foz do Iguaçu com o Corredor das Águas, com as cataratas do Iguaçu e com a nossa Itaipu, região oeste do Paraná, o coração, o portal da Ilha do Sol, todas as praias de Água Doce do Paraná, e aqui, no centro do Paraná, Vila Velha, com uma grande âncora desse turismo. Então são quatro grandes produtos que serão vendidos a nível nacional e internacional. Qual a importância do seu papel e também a importância da concessão para a cidade de Ponta Grossa e para todo o estado do Paraná? Em primeiro lugar, é uma decisão governamental. Quem está de parabéns é o governador Carlos Massa Ratinho Jr., junto com a Prefeitura de Ponta Grossa, e cabe a nós, legisladores, fazer o papel com rapidez e com agilidade. Na transição ainda, em 2018, eu ainda nem era líder do governo, o governador me deu a incumbência de coordenar a criação das PPPs. Aprovamos o projeto, o que possibilitou, depois, mais tarde, o projeto da concessão do Parque Vila Velha. É um projeto arrojado, dinâmico, inteligente, que vai propiciar com que esse espaço tenha, de fato, o resultado que precisa. Eu fico muito feliz em ter podido participar e a Assembleia Legislativa, eu como líder, apoiado por toda a nossa base, nós conseguimos, em tempo recorde, propiciar com que esse projeto fosse aprovado. E aí a Secretaria, comandada pelo Márcio Nunes, com muita agilidade, lançou o edital e nós estamos podendo viver esse momento hoje, por tudo isso que eu te falei. Esse é o papel do Legislativo, apoiar as grandes iniciativas do Executivo. Com isso, o governo do estado deixa de gastar e começa a arrecadar. A perspectiva financeira, ou até mesmo, o que o Paraná começa a ganhar com todas essas PPPs, que são parcerias públicas e privadas? Eu nem diria para você o que vai arrecadar. Ela é importante, mas o mais importante é no que vai se transformar aqui. Para você ter uma ideia, a empresa que ganhou aqui é a mesma que toca a Foz do Iguaçu. Se você olhar a Foz do Iguaçu, as cataratas, há 30 anos atrás de hoje, você vai entendendo o que vai virar aqui. Vai ser um novo eixo de turismo, que estava subaproveitado, porque o estado não tinha condições de cuidar devidamente desse espaço. Aqui terão novidades importantes, investimentos da iniciativa privada, evidentemente que fiscalizados pelos órgãos ambientais. Portanto, o Paraná sai ganhando, o Ponta Grossa sai ganhando, vai ser aqui um novo eixo de turismo em Ponta Grossa. É um novo ciclo de desenvolvimento do turismo do estado do Paraná e principalmente dos Campos Gerais, da cidade de Ponta Grossa. É realmente um dia histórico. O Parque de Vila Velha terá uma projeção mundial, porque nós estamos falando de uma empresa que tem know-how, considerada a número um do Brasil, que é também reconhecida pela preservação de meio ambiente, mas por infraestrutura de qualidade, investimentos pesados no turismo, o que vai atrair turistas, certamente de todo o mundo, para conhecer uma das maiores belezas do nosso país. E o mais importante, com a possibilidade que nós temos agora de ligação direta com o Foz do Iguaçu, isso aqui terá um potencial ainda maior, que certamente os turistas que contemplam o nosso maior cartão postal do Brasil, que são as cataratas, terão a oportunidade de vir no mesmo dia conhecer o nosso Parque de Vila Velha e, é claro, gerando mais desenvolvimento econômico para a cidade. Ponta Grossa está se preparando para ser uma cidade, já é turística, mas ainda mais turística. Você acredita que nós estamos caminhando a passos rápidos? O que precisa ainda para Ponta Grossa se tornar uma grande referência no turismo do Paraná? Eu acredito que tudo o que vai acontecer a partir desta grande conquista do Parque de Vila Velha, dessa terceirização, será tudo em progressão geométrica, porque nós teremos certamente eventos com convenções, reuniões de profissionais de diversas áreas que vão escolher a cidade de Ponta Grossa, porque nós teremos infraestrutura e turismo adequado e também qualidade de vida, para que a gente possa receber os turistas com toda a estrutura necessária. Então, estamos felizes porque é uma conquista realmente histórica. Nós estivemos aqui em um dia também maravilhoso, que foi o balonismo. E aquela imagem, Eco Parque, correu o Brasil e o mundo, aquele dia tão especial dos balões aqui no parque. E hoje nós retornamos com a consolidação de um projeto fantástico, que começou com o governador e a Assembleia, e com o secretário Márcio, que em tempo recorde e com o apoio de todos, ele conseguiu converger o apoio de todos. E o resultado foi a presença de uma grande empresa que atua em cataratas, que atua em Fernando Doronha, em parques fantásticos, e que agora atua aqui no nosso Parque de Vila Velha. Então, o parque se renova. Ele é um parque histórico, mas é atual. Hoje descobriram até o sítio da Era do Gelo em uma das pedras. E isso vai acontecer, porque daqui pra frente, tudo pode acontecer. Porque nós amamos esse parque e temos agora uma grande expectativa com ele. E pra coroar tudo isso, porque não há só coincidência, é também uma providência, Rússia. Nós temos um prefeito e um governador alinhados, que junto com o secretário Bequim, que aqui está, confirmo no dia de hoje que Ponta Grossa passa a receber mais uma rota, mais uma linha aérea, conectando com Foz do Iguaçu, que é outro destino, a nossa cidade de Vila Velha. A nossa cidade de Ponta Grossa. Então, quis o destino que o governador Ratinho e o prefeito Marcelo, que são governantes de inovação, pudessem deixar cataratas a menos de uma hora de distância da nossa Vila Velha. Então, é a coroação, realmente, de um bom momento que vivemos. Então, em nome aqui do Marcelo, que eu quero cumprimentar toda a equipe da prefeitura, a prefeitura em peso está aqui, prefeitura, a cidade tem orgulho do trabalho de vocês, a equipe do Marcelo. Vocês estão fechando com chave de ouro a administração de vocês. E equipe do governo Ratinho, nós estamos começando com muita força, com muita vontade, com muita garra para seguir a determinação do governador de fazermos do Paraná o estado inovador e mais moderno do Brasil. Governador, muito obrigado em nome dos paranaenses. Não é seu secretário aqui, aqui um pontagrossense que ama aquela taça, que sabe a importância desse parque. Eu praticamente cresci aqui junto com muitos que aqui estão hoje felizes com essa decisão. Parabéns a Márcio Nunes. Marca tua história, Márcio. Parabéns, governo Ratinho Júnior. Ponta Grossa se orgulha de ter eleito você governador do Paraná. Muito bem, dessa forma nós encerramos a nossa transmissão, encerramos o nosso programa especial mostrando que a partir de agora com esta assinatura, Ponta Grossa passa a ter uma concessão no Parque Estadual de Vila Velha. Um momento muito importante que eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos colher os frutos. diretamente do Parque Estadual de Vila Velha, Igor Rosa, para o Grupo Barbieiro Comunicações.